Como pensar de forma mais global no estudo da música? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra para Todos de hoje. E aí, gente, beleza? Eu quero falar um pouquinho de formas de estudar, mas, na verdade, assim, eu quero explicar que quando a gente, por exemplo, come um bolo, né? Na hora que a gente come um bolo, a gente não sente, por exemplo, o sabor do trigo, a gente não sente o sabor do ovo, a gente não sente o sabor da manteiga. Então, assim, uma pessoa que não, digamos assim, não entende muito de bolos, estou dando um exemplo bem, enfim, bem simplinho, né? Mas ela vai comer e vai falar, pô, bolo, né? É bolo, acabou. Agora, alguém que trabalha com bolo, ele vai comer o bolo e vai falar, hum, esse bolo aqui colocaram um pouquinho de manteiga a mais, estou sentindo muito o sabor do ovo e tal. Por quê? Porque ele está acostumado a trabalhar os pontos específicos de cada coisa, só que ele pensa de forma global também. Então, por exemplo, a gente, quando a gente para para estudar, a gente tem o costume de sempre colocar as coisas muito separadinhas, né? E não é errado, isso é uma forma de organização de estudo, obviamente. Mas a gente tem que entender que quando a gente estuda, por exemplo, uma escala maior, por exemplo, tá? Bem tranquilo. A gente, ao mesmo tempo que está estudando uma escala maior, a gente está estudando conhecimento do braço, conhecimento do braço, a gente está estudando a digitação, ou seja, desenho mesmo, né? Depois a gente vai entender também, vai estudar campo harmônico, que aqui no campo harmônico a gente pode fazer em tríades, em tétrades, a gente pode pensar em acordes, aqueles acordes mais simples, digamos assim, a gente pode pensar também em cadências, coloquei aqui puxando da escala maior, mas enfim, aqui junto com o campo harmônico também, ou seja, é uma coisa só. Então, a partir do momento que a gente passa a estudar a guitarra ou a música, de forma, pensando mais global, de forma mais global, a gente consegue obter resultados muito mais interessantes do que simplesmente estudar. Ah, vou estudar arpejos, só arpejos, o cara fica super bacana em arpejo. Mas ele não consegue aplicar isso, por exemplo, no campo harmônico, ele não consegue entender como funciona dentro de uma cadência, porque a gente acostumou a estudar por pequenos tópicos, né? E não pensar de forma global, pensar de como eu vou aplicar isso aqui numa banda, como eu vou aplicar isso aqui num arranjo, como é que eu vou compor com isso daqui. Então, quando eu comecei a tocar, eu logo de cara me interessei por compor, né? E aí eu ia compondo do jeito que dava, né? E aí, com isso, eu botei minha cachola pra funcionar, no sentido de entender que isso aqui tudo era uma coisa só, que nem o bolo. O bolo é trigo, ovo, manteiga, leite, chocolate, sei lá o quê. Mas no final de tudo, o que a gente quer? O bolo. A gente tem que trabalhar parte por parte, mas entender que isso faz parte de um todo. Beleza, gente? Então, fica a dica aí, né? Pra vocês entenderem sempre que a música é um todo, não é uma coisa específica. Então, abram a mente de vocês pra coisa ficar legal. Beleza? Um abraço e até amanhã.